Fragilidade, ele sabe que muitas vezes nós não somos capazes, principalmente quando nós estamos longe dele E estando longe de Deus, estamos longe da graça E sem a graça de Deus a gente não chega no caminho, a gente não dá conta do recado não Então ele nos diz assim, existe um grande e novo mandamento que eu dou a você Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado Santa Tereza de Calcutá, Maria Tereza diz que a mais terrível pobreza é a solidão e o sentimento de não ser amado Santo Agostinho diz que a medida em que cresce o amor em ti, cresce a tua beleza porque o amor é a beleza da alma O livro do Cântico dos Cânticos vai nos dizer que as águas torrenciais jamais poderão apagar o amor E nem os rios poderão afogá-lo porque o amor é como uma faísca de Javé, uma faísca de Deus Fogo do céu, fogo de Deus que ninguém apaga Por isso a minha proposta pra você, nesta noite de hoje, é a proposta do próprio Jesus Cristo Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei Tem uma frase que a gente tem e diz assim, ah, frase feita, é feita, mas se foi feita, foi feita pra mim e pra você E eu gosto muito dela Gaste amor às mãos cheias Porque o amor é o único tesouro que se multiplica por divisão Quanto mais você dá, muito mais você recebe E amar o próximo como a ti mesmo, nada mais é do que você desejar pro outro Tudo aquilo que você deseja que aconteça com você Quero terminar esta reflexão de hoje Lembrando de uma passagem que eu gosto demais da Sagrada Escritura E está em Coríntios capítulo 13 Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade Sou como o bronze que soa Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em benefício dos pobres Ainda que eu entregasse o meu corpo pra ser queimado Se eu não tiver amor de nada A caridade, o amor é paciente O amor é compassivo O amor é bondoso O amor não tem inveja O amor não é orgulhoso O amor não é arrogante O amor não é escandaloso O amor não busca os seus próprios interesses O amor não se irrita O amor não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça O amor tudo desculpa O amor tudo perdoa Tudo crê, tudo espera E o amor tudo suporta Nunca desista de lutar por alguém que você ama Corra, vá de pressa Lute, não perca tempo Não deixe pra depois não Não deixe pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje Peçamos ao Senhor Jesus que Ele venha nos iluminar Nos tirar das trevas, das sombras, da morte e do pecado E que nos mostre o quanto vale a pena amar O quanto vale a pena perdoar O quanto vale a pena ir até o fim O que vale a pena ser fiel Porque mesmo com as nossas infidelidades Deus é fiel Deus nos ama Deus nos perdoa Deus nos quer felizes Deus nos quer realizados Porque esse é o projeto de Deus Pra mim e pra você Cone a tua cabeça Fecha os teus olhos Cone a mão no teu coração E mais uma vez Deixa o Padre rezar Por você que está em casa E por você que se encontra aqui na plateia Senhor nosso Deus Maravilhoso e eterno Pai Na tua presença Senhor Nos colocamos mais uma vez nesta noite O Senhor nos diz A palavra nos diz Que onde dois ou três estiverem reunidos Em meu nome eu estou aí no meio deles Pois o Senhor está aqui no meio de nós Nesta noite de hoje O Senhor está aí na tua casa Você que está me assistindo Peça ao Senhor Que realmente venha curar o seu coração rancoroso Peça ao Senhor Que realmente venha fazer de você Um homem novo e uma nova mulher Que você descubra o verdadeiro amor Que entre no seu coração Através dos seus ouvidos nesta noite Aquilo que eu acabei de dizer sobre o amor O amor é paciente O amor tudo crê O amor tudo supera O amor tudo suporta Que você possa realmente descobrir o valor Da fidelidade Ser fiel Ser fiel no povo A palavra de Deus Diz que aquele que é fiel no povo Deus vai dar muito mais Quem é fiel nas pequenas coisas Também será fiel nas grandes coisas Seja você fiel no seu relacionamento No seu namoro No seu matrimônio No seu casamento No seu trabalho Seja você fiel na igreja Seja você fiel no projeto de vida Que você passou Para ser um homem feliz E uma mulher feliz E que desça sobre você Sobre a sua vida A sua família Aos seus sonhos Aos seus projetos A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Amém Palmas para Jesus Cristo Faça os delitos